A aprovação da reforma da Previdência traz um alívio importante do ponto de vista das finanças públicas, já que altera a trajetória deficitária explosiva das contas do sistema previdenciário. Mas a agenda de ajustes tem de ir bem além disso. Permanece a preocupação com a situação dos estados e com a necessidade de o governo melhorar as contas até para a retomada de investimentos, como explica o economista Raul Veloso, que é especialista em finanças públicas. Por conta das crises que nós temos enfrentado, eles estão tendo muitas dificuldades para acertar os atrasos de pagamentos com fornecedores e até funcionários. Essa gestão precisa ser apoiada por recursos economizados nas demais reformas e isso é fundamental. Para o governo, a prioridade agora na agenda é a reforma administrativa e o Pacto Federativo, que podem estabelecer uma melhor gestão das finanças públicas, viabilizando a manutenção do teto de gastos. Zena Latifi, economista da XP Investimentos, reconhece a importância das mudanças a serem implementadas nesse sentido, mas também vê a reforma tributária como prioritária. Eu vejo a reforma tributária como essencial, quando a gente fala em retomada de crescimento econômico, mesmo que não seja para já, mesmo que não seja uma reforma que você faz e rapidamente vai colher os frutos. Essa janela de reformas mais amplas, ela vai se fechando, a gente tem também eleição municipal ano que vem, então provavelmente vai ser fatiada essa reforma tributária. E me parece que é um tema que não há ainda clareza do governo exatamente de como avançar. Independentemente da proposta de reforma tributária que o governo pretende encaminhar, após a reestruturação das despesas, duas propostas já estão em tramitação no Congresso, prevendo a unificação de impostos federais, do ICMS estadual e do ISS cobrado pelos municípios.